Salve galerinha do YouTube! Vamos estar finalizando aqui o nosso Proger, né? Deixei ele quase completo aí, mas faltou alguns detalhes. Bom, a gente deixou ele assim, né? Funcionando tudo direitinho, os carrinhos passando, as vidas, personagens se movimentando, contando pontos. Aqui ele se movimenta junto com os objetos do lago. Tem que ter imaginação para ver que isso aqui é um lago, né? Os entulhos aí. Só que a gente não pega a mosca ainda, ela ainda não tá funcionando. Ela também tem que estar se alterando, né? Trocando de lado, que nem um jogo original. Então a gente vai fazer isso. Vou criar uma variável aqui, tipo inteiro, chamada de tela e uma aqui que vai ser o to fly, né? Vai ser o tempo da mosquinha, lá. Fazer um contador para ela. Aqui eu vou estar adicionando as cores. Vai ser a nossa tela, né? Conforme a tela for trocando, a gente for passando de fase, a gente vai trocar de cor também do nosso cenário. Ok? Aqui a barra da esquerda, a barra da direita. Assim, eu tô utilizando a versão antiga do compilador, né? C99 aí. A gente, ele não aceita inicializar variáveis dentro do for. A gente tem que declarar por fora. Assim, né? Int, n underline item. Belezinha. Tá declarado, né? Ponto e vírgula. Aqui eu removo. Dessa forma ele vai funcionar. Só que eu tenho que fazer isso para todos os os last for que tem aqui. Eu tô mostrando isso pro pessoal se deparar com esse problema. Já sabe como resolver, né? Não precisa entrar em pânico. Só precisa declarar. Eu posso declarar também diretamente lá nas variáveis globais. Aí eu faço isso apenas uma vez. Ok? A variável já tá separada ali para ser utilizada. O pessoal não gosta muito de usar desse jeito como como global. Mas eu só tô mostrando que existe essa possibilidade, né? Claro que a gente tem que remover aqui o int. Não vai precisar mais declarar, né? Já tá declarada lá em cima. Vamos fazer isso pelas outras variáveis também, porque eu resolvi colocar nomes diferentes, né? Sem problema, ó. Int, in-house, né? Quando o sapinho estiver dentro da casa. Coloco aqui. Sem problema. N itens. Mas eu também posso fazer o seguinte. Ao invés de eu declarar como global, eu posso declarar como local, dentro da função. Ok? Só que ela só vai servir aqui dentro. Ok? I igual a zero. J também. J igual a zero. Beleza. Tá declarada aí. Ok? Fazer a mesma coisa aqui pro cenário. House underline W, né? O tamanho da nossa casinha. E N underline V, número de vidas, né? Vamos remover aqui o int. Vamos passar a nossa tela pra um, que é a cor verde. E vamos fazer um teste. É isso aí. Bom, agora eu vou passar o in-item aqui. Como local. Fica mais correto, né? Frogger também. Move itens também. Beleza? Agora tá correto. Como variáveis temporárias aí, né? Não vai ocupar espaço. Beleza. Vamos continuar agora, né? A gente não fez nada ainda. Só declaramos variáveis aí e arrumamos esse probleminha. Então vai ser o seguinte. Se caso o número de sapinhos que tá na casa for maior que 1, a nossa inicialização vai passar a ser 150. O retorno vai ser igual a 1. E a gente vai tocar o somzinho, né? O som start e vai começar a introdução do jogo. Ok. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Se caso o sapinho estiver morto. E caso a gente não tiver mais o time init, né? Não tá mais na introdução. A gente vai tocar o som dele morto. Vamos passar o morto aí pra 0. E vamos passar o nosso time init pra 10. Ele vai poder contar novamente, né? Lembrando que o pessoal tem que continuar dos tutoriais passados. Senão não vão entender nada. Ok? É uma continuação aqui. A gente vai passar a id do sapinho pro número 4. Que é o desenho dele morrendo. E continuando aqui. Se o time init for falso. Não tem mais o tempo. A gente vai poder controlar, né? Depois que acabou a musiquinha. Vamos tá voltando o nosso time left. Nosso contador. E se o time left for igual a 500. A gente vai tocar o som time over. Tá acabando o tempo ali do... Do jogo, né? Nossa barrinha lá tá diminuindo. Já tem isso lá embaixo. Eu vou remover e vou deixar aqui. Porque a gente mudou o sistema. Se o time left for menor ou igual a 0. A gente vai passar o morto pra 1. Ok? Se já acabou o tempo. Você perdeu por tempo. Aqui embaixo. Se o time init for igual a 1. Agora eu vou alterar. Ou se o retorno for verdadeiro. A gente vai fazer o que tá aqui embaixo. A gente vai passar a posição x do nosso sapinho pra 400. Vamos colocar ali no meio. Pra começar o jogo de novo. Vamos posicionar o y em 516. Eu vou colocar aí d igual a 1, né? O sapinho olhando pra cima. Vamos aumentar aí 1200 o nosso time left. Pra poder esperar outra vez a nossa barra. É isso aí. Vou apagar aqui o controle. Não vai ser mais aqui. Já tá lá em cima, né? Tirar também esse time left. Menos menos aqui. Já tá lá em cima. E aqui vai ser o seguinte. E caso o retorno for falso. Vidas menos menos. Você perdeu uma vida. Se a vida acabou, né? For menor que zero. A gente chama o restart. Vai começar o jogo de novo. Se a pessoa quiser, né? O retorno volta a ser zero. E aqui embaixo, eu vou apagar isso aqui. Pra fazer igual. Apagar tudo aqui. E caso o número de sapinhos na casinha for maior ou igual a 1. Eu vou trocar de fase. É só pra teste, né? Na verdade tem que ser 5 sapinhos. Tem que encher as 5 casinhas. Beleza? Tela mais mais. A gente vai ver a tela trocando. Vamos tá contando o número de sapinhos na casa. Se ele for menor que 5, vai tá contando ali, né? Deixa eu colocar essa variável aqui. N in house. Na posição do número de sapinhos na casa. Vamos passar todos pra zero. Ou seja, vamos apagar todos os frogs que estão lá nas casinhas. Pra começar a próxima fase. Passar o número de sapinhos na casinha pra zero. Começar de novo, né? Fecha aqui a chavinha. Cuidado aqui. O for não tem chavinhas. Aqui eu vou arrumar a indentação. Pra ficar mais claro. Isso aí. Beleza. Aqui, toda essa parte aqui, eu posso remover. Eu já corrigi lá em cima. Vamos testar. Ah, aqui tem que pôr uma vírgula, né? 128, eu coloquei um ponto. É uma vírgula. De novo. Joia, joia. Então, só testei aqui só pra ver. A gente ainda falta algumas coisinhas. Então, aqui embaixo dos pontos, quando você ganha cinco pontos, eu vou verificar a colisão, né? Se a gente chegou lá na casinha, vamos verificar se tem uma mosca lá no lugar. Se tiver, a gente vai testar colisão com os itens, né? E caso houve colisão, a gente vai passar o timer da mosca pra 150. Ela vai ficar alternando, né? Fica trocando de casinha por um tempo. Ela tá contando até 150. Vamos ganhar dez pontinhos. Você pegou ela. Vamos tocar o som de que você catou a mosca. Caso não, né? Simplesmente vai tocar o som que você chegou na casinha. Ok? Sem pegar a mosca. Aqui embaixo. Se caso o nosso flyer for igual a 150, né? Começou a contagem novamente. Vamos posicionar o nosso item 19 e menos 50. E vamos fazer o timer contar, né? Vai estar contando pra frente. Quando ele for maior que 300, ele volta a ser zero. É um contadorzinho. Vai contar até 300. Aqui a gente vai criar um sisteminha. Vou criar uma variável chamada sorte. Ela vai começar como verdadeira. Enquanto ele for verdadeiro e o número de sapinhos na casinha for menor que 5, ele vai ficar preso aqui fazendo um sorteio. Vai estar verificando qual casinha que não tem sapos pra poder a gente colocar a mosquinha lá na frente, né? As que tiver ocupada, ela vai ignorar, ok? Caso deu certo, o sorte volta a ser zero. A colisão aqui tem um erro. Eu coloquei o nome errado. É item. Não é item. Ok? Aqui em cima eu vou colocar a variável sorte fly, que eu não fiz ainda. Aqui é item também. Vamos fazer um teste. Tem que colocar pelo menos dois sapinhos lá pra verificar se ele passa de fato. E não é permitido. Belevinho, ó. Andei. Ele não volta mais. Verificar o Ae. Peguei a mosca. Deu pontos. Tocou o som dela. Agora eu tô no 1. Eu posso ir pra frente. Agora eu não posso ir pra trás. Esse código tá funcionando. Joia, joia. Certinho. Só posso ir até a metade dessa coluna. Isso aí. Morreu, né? Esse é pra próxima. Bom, aqui a gente vai estar passando a tela pro número 1. Vai ser a cor verde logo no começo. Criar a variável n in house. Nosso last for. Ele vai contar enquanto for menor que 5. Vai zerar tudo de novo. Toda vez que eu resetar, né? Vai ser o nosso reset. Vamos trocar a cor das barrinhas. E aqui a cor vai ser a tela. Aqui embaixo. Se o número de sapinhos for maior que 4. A gente troca de tela. Vamos testar. Primeiro. Agora tem que encher todos, né? A gente vê que ele tá fazendo som. E quando entra na casinha, sem ser mosca. Ela tá gerando posições aleatórias ali, né? Falta uma. Vamos ver. Mais difícil aqui é essa última. Já é, já é. Trocou de fase aí. E trocou de cor, né? Bom, faltou o som aqui. A introdução. Vou colocar um delay aqui de 8 segundos. Pra gente dar tempo de ouvir a música, né? Até o fim. E começa o jogo outra vez. Pra finalizar agora, né? A gameplay. . . . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.